Amor é um fogo que arde sem se ver É uma ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer É um não querer mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É um não contentar-se de contente É cuidar que se ganha e se perder É um estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É um terco que nos mata a lealdade Mas como causar pode o seu favor Os mortais corações de conformidade Sendo assim tão contrário o mesmo amor É um terco que nos mata a lealdade 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 É um terco que nos mata a lealdade